Vamos primeiro o nó que vai fazer a laçada para começar o líder. Já expliquei algumas vezes, mas vamos de novo. É um nó cego. Aí você volta a ponta do nó, a ponta da laçada, três vezes pelo mesmo buraco. Três vezes é o suficiente. Puxa. Puxa bem firme, puxa todas as linhas. O nó fica bem compacto. Deixa bem encostadinho. Está aqui a sua laçada que você vai fazer o líder. Você pega o líder trançado, faça de conta que esse líder tenha 1,50, 1,60, 1,40, de acordo com o que você for usar. Eu vendo eles com 1,70, são 10 líderes, R$25. Você vem e passa o multi por dentro da alça do líder. Está vendo? Na outra ponta está o snap. Passa o snap. Passa o snap por dentro. 1,50, uma vez. Passa 2,50, passa 2 vezes. Olha que é de baixo para cima. Tá aqui ó, o seu líder, tá aqui o seu multifilamento e o nylon. Agora na hora que você puxar, o multi vai rolando em volta do nylon, até apertar. Olha, fica um nó bem pequeno. E aqui está a linha do seu molinete ou da carretilha. E o líder é traçado.